Ora mais uma vez, muito boa tarde, então novamente reportagens do Virgílio a acompanharem aqui o almoço do juízo de atletismo neste almoço de convívio. Tu deves ter a mania, deves ter a mania que é... Temos aqui um fotógrafo profissional e eu sou apenas amador. Como eu estava dizendo, neste almoço de convívio, neste dia 13 de outubro de 2018 e vamos então, vou só saber quantas pessoas é que estão aqui porque eu não sei, ainda não perguntei. Ora bem, então, segundo informações, cerca de 50 juízos atletistas do juízo personal da época de 2017-2018. O vereador é a maragem, eu conheço o vereador e pronto. Então, já vai, volta novamente.